Em patrulhamento, a polícia notou um comportamento suspeito de um veículo. Na tentativa de abordagem, o indivíduo desceu do veículo e tentou uma fuga a pé, enquanto o motorista evadiu-se do local com o veículo. Em perseguição a pé, os policiais conseguiram interceptar o rapaz, que estava em posse de uma peça de drogas. A equipe realizava patrulhamento, bloqueio na PR-562, na cidade de Coronel Vivida, quem vem ali em sentido de vista alegre. No momento em que um veículo, ao se aproximar da viatura policial, parou às margens da rodovia, sendo que um masculino desceu a pé, empreendendo fuga em direção a uma mata. Então a equipe, vendo aquela situação ali, optou por ir atrás desse masculino, sendo que o veículo rapidamente entrou em uma estrada rural, no local Hermo, e não foi possível identificar o veículo ali. Então esse masculino foi acompanhado a pé por alguns metros, sendo realizada a abordagem e encontrado com ele, esse tablete de substância análoga à cocaína. 534 gramas.